Aqui hoje, Douglas Lima, que é uma das maiores lideranças da direita em Governador Valadares, quando se trata de direita. Esse é o cara, e hoje ele tá aqui pra falar com a gente sobre um pouquinho desse mundo que a gente tá começando a descobrir, que a gente tá começando a ressuscitar. Douglas, seja bem-vindo. Obrigado, Ellison. Obrigado a todos que estão aí em casa, assistindo a gente. E ele que tá falando aí que eu sou o grande liderança, não considero isso não, tá ok, pessoal? Mas vamos falar um pouquinho aí de direita, de esquerda, de algumas coisas que acontecem aí no nosso país. E vamos ver o que vai dar, né? Tem algo de interessante na esquerda pra se comentar? Olha, rapaz, se tem, a grande maioria das vezes é coisa ruim, né? Brincadeiras à parte, mas vamos lá, Douglas. A gente via até então, antes que você se apresente, antes que a gente te apresente, pegando o gancho aí do vídeo do ministro Tarcísio, a gente via até então políticos. Ocupando cargos que deveriam ser ocupados por pessoas graduadas, por pessoas formadas, qualificadas pra aquela função. E aí, de repente, pela primeira vez na história desse país, como diz a esquerda, pela primeira vez na história desse país, nós temos um governo onde tem ministros técnicos, pessoas totalmente qualificadas e aptas pra exercer suas funções. Como é que é, rapaz, olhar pra um país e ver que de fato tá na direção certa? Olha, essa história, tá pessoal, do governo Bolsonaro, todo mundo acha que isso começou de agora. Começou de agora, não. Isso vem de lá de trás, muita gente, mas é muita mesmo, tá? Lá atrás, lá em 2013, 2014, já vinha falando que o cara mudaria o nosso país e eu fui um desses. Somente um dentro desse Brasil inteiro. E a gente, basicamente, vê hoje, pela sua pergunta aí, é o seguinte, que, pensa bem comigo, nos outros governos, e eu não vou incluir só o governo da esquerda, não, tá? A gente vai olhar aí, PMDB, PSDB, FHC, Colo, Sarney, os ministros, eles não eram escolhidos, né, Wesley? Eles não eram escolhidos por a sua capacidade, e sim por aquilo que ele poderia agregar ao governo. De preferência em termos de fechar os olhos, né? Exatamente. De preferência. Então, por exemplo, se o cara, ele politicamente pudesse agregar o partido, politicamente ele pudesse agregar aos valores que ali o partido iria pregar, aí ele virava ministro. Hoje não, o negócio é técnico, é diferente. Não tem politicagem com ministério. É assim que eu vejo. É exatamente o que a gente fala. Olha lá, às vezes as pessoas pensam que elas só crescem se o político fizer diretamente por elas. Elas não pensam que o dia em que o prefeito da sua cidade não fizer por você, mas fizer pela sua cidade, automaticamente você tá crescendo, o seu filho tá sendo beneficiado, todas as pessoas no meio onde você convive, tá sendo beneficiado. No país a mesma coisa, no seu estado a mesma coisa. Então, de repente, na direita não se elege o político pelo retorno individual. Você elege o político pensando no coletivo, em como ele vai ser pras pessoas à nossa volta e pras próximas gerações que virão ocupar o nosso lugar. É verdade. Começa com o governo Bolsonaro, quando ele se elegeu, né? Ele, vamos lá, como que um cara era eleito no Brasil? Muito dinheiro, fundo partidário, parte do empresariado que fazia parte do aparelhamento. Esses empresários, alguns, investiam ali, né? Nesse presidente, Globo, né? Melhor parte, né? Não, eu vou falar, vou falar porque eu tenho que falar. Globo. E se elegeu um presidente com muita grana. Olha como é que foi diferente do governo Bolsonaro. Números aqui, rápidos, pra vocês poderem entender. O Bolsonaro, ele teve 4,5 milhões de doações, velhos. Doações. Ele gastou 2,5 e não gastou 2. Olha só pra você ver. Eu acho que foi a primeira vez na história que o cara recebe 4,5 e devolve 2. E os dois que ele tentou devolver, ele não conseguiu ainda que era pra poder doar pro hospital que salvou a vida. A justiça impediu. A justiça impediu. Tá lá agarrado até hoje aquele negócio, né? Então, olha só pra você ver. O engraçado é que em outros tempos, quando o político pegava essa sobra e jogava no bolso, ninguém falava nada. Exato. Não, e tem outra, tem outra. Aí se a gente pegar os números do PT, que foi o Haddad, no caso, se a gente pegar esses números do PT, você vai ver que o PT gastou mais de 30 milhões, se eu não me engano foi 34, 35 milhões. Eu só sei, eu vou te falar aqui o número correto. O Bolsonaro, ele gastou 4 centavos por voto. O PT gastou mais de 70 centavos por voto. Olha só pra você ver que diferença. Diferença brutal. Diferença brutal. Isso nunca houve um político que não precisou da mídia, porque ele era contra a mídia, a mídia é inimiga dele. Um político que não precisou da grande parte do empresariado, só precisou de um, somente um, o povo do lado dele. Por causa de um negócio que eu deixei ali agora, meu celular, depois pega pra mim ali. É um negócio chamado rede social. Esse negócio que elegeu o presidente. Obrigado. Pela primeira vez, nós também podemos incorporar a frase, nunca na história desse país, nunca na história desse país um presidente da república se elegeu gastando tão pouco e com metade da população gritando, fazendo campanha, indo às ruas, pagando pra fazer as campanhas ao invés de receber pra isso. Exatamente. Então, é uma coisa que é muito impressionante isso. O povo abraçou, nunca se viu tanta gente na rua por um presidente, enquanto as pesquisas aí que muitos acreditavam, né? Ah, não, no começo o Bolsonaro não ganhava de ninguém nas pesquisas, de ninguém. E depois ele ia pro segundo turno, mas não ganhava de ninguém no segundo turno. Acabou que aconteceu o que aconteceu. Daqui a pouquinho a pauta vai ser a publicação do presidente Bolsonaro de ontem, onde ele comemora um ano e oito meses sem nenhuma corrupção no governo federal. Pois é, nenhuma corrupção no governo federal, porém, tivemos uma situaçãozinha no PSL que a gente vai abordar aqui também, você não vai fugir dessa situação. Você vai querer falar de PSL. Vamos falar sim, vamos falar, estamos falando de direita, estamos falando de conservadorismo, estamos falando de bolsonarismo, estamos falando de governador Valadares, é impossível não falar de PSL. E ele foi pego de surpresa porque, se você observar, não tá na pauta. Não tava na pauta essa história de PSL e vamos falar sim. Mas... Mas...